Câmera HC810A. Comida e água para os animais. Nesse vídeo, você verá uma cena jamais vista da cutia. Agora são dois esquilos no pedaço. Fazia um tempão que os cachorros do mato não apareciam. Eles chegaram bem em ariscos. Veja aqui, cena linda de duas juritis e um tico-tico querendo tomar banho. Preste atenção a essa cena. A cutia nota algo se aproximando. Veja a reação dela. São Coatiz. Agora veja em câmera lenta. Obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo. Siga Nordeste e a sua natureza.